Leon, um garoto comum e sem muitas expectativas, recebe de sua irmã a missão de concluir um Otomi Game. O jovem leva esse pedido a sério demais e passa várias noites em claro, sem se importar com as necessidades do próprio corpo, quando finalmente termina o jogo e decide sair de casa para comprar comida em uma loja de conveniência. Acaba caindo de fraqueza enquanto desce as escadas do condomínio. Sua queda é fatal mas esse é apenas o início da jornada do protagonista, pouco tempo depois do incidente. Leon desperta e percebe que não se encontra mais no próprio corpo, mas sim no corpo de uma criança. Olhando para o céu o Prota descobre que reencarnou como um personagem do jogo inútil que havia sugado seu dinheiro e suas energias. Em sua nova vida, o Prota é o terceiro filho da família Bartford e depende de uma velha nobre que casou-se com seu pai para sobreviver. A principal diferença nessa reencarnação é o fato de que os homens não possuem o menor dos privilégios, sendo uma das suas únicas saídas, casarem-se com moças nobres e ricas. Dez anos se passam e o moreno já tem um plano completo sobre como deverá subir na vida, sem depender inteiramente da piedade de mulheres esnobes e influentes. Por ser o terceiro filho não terá o apoio financeiro da família para adentrar a academia, logo, uma pretendente velha e tenebrosa é escolhida para ele. Obviamente, o jovem nega a união e enfrenta sua madrasta de frente, para escapar desse terrível destino. Ele resolve ir em uma missão para encontrar um grande tesouro e assim poder pagar os estudos na academia onde irá conviver com os personagens importantes da história. Utilizando os conhecimentos que adquiriu sobre o jogo e um barco voador emprestado por seu pai, Leon encontra a localização da fortuna, mas quase perde sua vida novamente ao ser engolido por um ciclone. Abrindo os olhos percebe que se encontra pendurado no topo de uma árvore, próximo aos escombros de seu antigo barco. Assim de volta ao chão, continua a perseguir seu objetivo, tendo que enfrentar um robô da antiga civilização extremamente poderoso em seu caminho. Após quase morrer mais uma vez, o Prota consegue derrotar o robô de segurança usando uma técnica especial com sua espada, e impedir o início de um ataque à civilização atual. O rapaz consegue finalmente colocar as mãos no grande tesouro. E o robô ante seu inimigo passa a servi-lo em tudo e sem qualquer restrição, mas no formato de uma pokebola. Devido aos seus feitos nessa grande jornada, entre eles desbravar uma masmorra e encontrar uma nova ilha flutuante, Leon recebe o título de barão, o que traz a necessidade de encontrar uma esposa tão nobre quanto sua odiada madrasta. Assim a nova fase na academia começa, onde o garota aprenderá boas maneiras, técnicas de combate e magia, em um mundo onde o poder está nas mãos das mulheres. Apenas cinco dos alunos homens da academia são apreciados, o príncipe do reino e seus quatro amigos da alta nobreza. Entretanto logo no primeiro dia, o Prota percebe algumas mudanças no desenvolvimento da história, visto que uma outra garota está assumindo o papel de protagonista e atraindo a atenção do futuro rei. Em seguida somos apresentados a Angélica, a filha do duque noiva do príncipe, apesar de ser a antagonista a dama não representa qualquer ameaça, mas percebe desde o começo que a garota baixinha agarrada ao seu amado não é flor que se cheire. Cego pela encenação da pequena, o príncipe dispensa Angélica de sua festa e faz questão de demonstrar sua paixão por Marie, a falsa protagonista do jogo. A primeira aula na escola é sobre as maneiras adequadas de se servir um chá. Percebendo que Leon não estava interessado no assunto, o professor o convida para a frente da sala e demonstra quão incrível pode ser o caminho do chá, transformando o Prota em seu pupilo. Dessa forma o Prota serve seu primeiro chá para a filha de um barão e suas amigas, mas termina sendo um verdadeiro fiasco. Desanimado com o resultado dos seus esforços, o Prota sai para o corredor e encontra a verdadeira gata do rolê, que estava sofrendo o bullying por ser uma plebeia. Ele então a convida para provar seu chá e os doces que comprou, recebendo em troca sinais muito gentis de apreço e gratidão. Devido à situação crítica da real protagonista o rapaz decide ajudá-la. Nesse mundo Leon tinha uma nova irmã que era a mais esperta e ligeira em certos assuntos, levando a loira ao encontro dela para compreender as regras implícitas da convivência na academia. A irmã de Leon aconselha a jovem a presentear a dama mais influente de sua classe com bons doces, o que permitirá o aumento dos seus contatos e um tratamento mais adequado por parte das demais. O conselho foi muito útil. Ao colocá-lo em prática, Olivia recebe a aprovação e o reconhecimento de Angélica, que na verdade é bastante amigável. Logo em seguida os jovens são apresentados ao primeiro teste de exploração no qual Olivia e Leon serão usados como escudos humanos, devido ao baixo nível social os outros dois amigos comuns que o Prota conseguiu fazer, conseguiram escapar da aula pois já esperavam uma situação desse tipo. A missão dos alunos é descer as masmorras, encontrar os cristais e levar para cima, dessa forma a prova começa e a dupla de heróis segue na frente, tendo que enfrentar várias formigas gigantes em seu caminho, é nessa hora que os cinco bonitões aparecem e fazem a festa no formigueiro destruindo qualquer rastro dos insetos. O príncipe é ferido durante o combate, mas Marie cuida do ferimento com sua magia, embora Angélica também se disponibilize a ajudá-lo o príncipe não lhe dá atenção e vai embora segurando a mão da pequena. Nos bastidores do drama, Leon também está ferido, mas recebe o tratamento de Olivia que demonstra suas habilidades em magia, e revela que este é seu maior talento. O bullying feito com Marie se intensifica, então o príncipe Július chama Angélica para uma conversa e pede para se afastar tanto da sua amada quanto de seus amigos, a loira fica muito magoada e vai embora, mesmo que nada seja culpa dela. Cenas depois enquanto estudam juntos na biblioteca, Olivia e o Prota encontram a Marie e o bonitão de cabelo roxo se pegando entre as estantes, mais tarde Július encontra com a pequena no corredor e lhe oferece um servo particular, para que ela não se sinta mais sozinha. Embora disfarce sua empolgação, a garota aceita sem pensar duas vezes, na noite daquele mesmo dia a irmã do Prota vai até ele para comentar sobre os dramas do primeiro ano, e avisá-lo para jamais se envolver com o príncipe ou com a filha do duque, um único deslize com os dois e a vida do garoto e de toda a família estaria acabada. Ao chegar a noite do baile, Leon e seus amigos falham mais uma vez em encontrar boas pretendentes, entretanto um evento muito importante começa a se desenrolar. Pois Angélica desafia Marie para um duelo, no qual as duas escolhem um campeão para defender sua honra, os cinco bonitões se oferecem para lutar por Marie mas nenhum garoto quis lutar por Angélica. Nesse momento o Prota percebe que a baixinha não fazia parte do jogo mas ainda assim estava sendo o centro das atenções, e provavelmente ela poderia ser uma pessoa reencarnada também. Tendo em vista a possibilidade de ter o futuro arruinado, é o nosso herói que salva o dia e se oferece para defender Angélica. Permitindo com certa arrogância que os cinco lutem contra ele em duelos separados, a consequência da derrota é perder para sempre o contato com sua pessoa amada. Chega então o dia da disputa e o Prota aparece com uma amadura blindada de um modelo bem antigo, enquanto seus rivais trazem belas construções mecânicas. Toda a plateia caiu na risada e apostou sem medo na vitória dos populares. No entanto a amadura do Leon era melhor do que todas as outras e derrotou cada um dos nobres sem qualquer dificuldade. O silêncio profundo provocado pelo espanto invadiu a arena e depois foi substituído por gritos que clamavam pela morte do nosso herói. A derrota foi completa e a humilhação absoluta, pois os mais respeitados da academia foram vencidos por um robô armado apenas com uma pá e o seu punho. Tal fracasso não afetou apenas a popularidade dos garotos na escola, mas também sua posição na corte, pois todos os quatro perderam seus títulos de nobreza e Július não será mais o herdeiro do trono. Após essa grande reviravolta, Angélica é convidada para passar um tempo na casa do seu campeão e também é levada ao lado de Olivia. Para conhecer a ilha flutuante do Prota, lá eles aproveitam as fontes termais e uma amizade sincera começa a se desenvolver entre os três. Apesar dos pesares, as boas intenções de Leon são reconhecidas pelo rei e pela rainha, que concedem ao jovem o título de cavaleiro, pois esteve disposto a perder seu futuro para salvar o príncipe das mais influências da baixinha. E vou ser sincero, gostei demais vendo os caras sendo humilhados pelo Prota. Apesar dos pesares, os caras são reconhecidas pelo rei e pelo rei e pelo rei e pelo rei. Acho que já há um risco para passar um troço parasetti, a partir do recém da